A responsabilidade é o tamanho... Na Comissão de Assuntos Econômicos, os senadores Tasso Gereissati e Garibaldi Alves foram eleitos presidente e vice. Entre as prioridades, um grupo de trabalho para estudar o sistema tributário brasileiro e uma subcomissão para analisar os juros e selecionar propostas que reduzam a burocracia. A ideia é nossa que nós façamos uma subcomissão para estudar uma série de entraves que fazem com que a economia do Brasil não andem, que as coisas sejam difíceis. E entre elas está o juro, especialmente esse prédio bancário. Os integrantes da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa elegeram como presidente a senadora Regina Souza. Paulo Paim é o vice. Ela afirmou que vai lutar contra o que chamou de criminalização dos direitos humanos. Eu encontrei uma comissão de direitos humanos e legislação participativa que tem sido ao longo dos anos a trincheira de defesa dos direitos humanos em nosso país. Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os escolhidos foram Lúcia Vânia e Pedro Chaves. O nosso trabalho aqui vai ser um trabalho colegiado, um trabalho em que vamos captar o desejo e a experiência de cada membro dessa comissão. vamos trabalhar naquilo que o Ministério da Educação propõe, mas vamos também fazer propostas importantes, criar alternativas a programas e projetos importantes para a área de educação. O senador Fernando Collor foi eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. É a segunda vez que ele preside o colegiado. Escolhido para vice-presidência, o senador Jorge Viana não pôde comparecer à reunião devido ao falecimento do pai. O senador Jorge Viana não pôde comparecer à reunião.